No vídeo de hoje falaremos sobre 5 erros que os trilheiros experientes estão tão acostumados com as trilhas aí cometem até mesmo sem perceber. Se liga aí que o vídeo de hoje é top, papai! Fala, meus amigos quadrilheiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você está na Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Se liga aí rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Me ajuda a bater esse marco aí que certamente vai ser muito valioso para mim. Quem sabe aí ganhar aquela plaquinha do YouTube. Não é isso? Vem com a gente! Bom, eu tinha feito na semana anterior, no vídeo passado, os 5 principais erros que os trilheiros iniciantes cometem quando vão entrar no mundo dos quadriciclos. O vídeo de hoje é exatamente o contrário, né? Então eu vou falar sobre 5 erros que os trilheiros mais experientes cometem no dia a dia da trilha e até mesmo sem saber, sem se ligar, simplesmente porque vai no automático. Então se liga aí, o primeiro erro que é conhecido de todos, né? Que aí os trilheiros experientes se acham sabichões, né? Os bonzões, os bons da trilha é a famosa autoconfiança. Então o trilheiro experiente, ele está tão experiente, né? Que se acha no direito de pensar que é o bonzão, que sabe de tudo e que nada acontece com ele. Então a autoconfiança é o primeiro erro aí do trilheiro experiente. Então é simplesmente, literalmente, perder o medo de tudo. Então tudo pode ser feito e nada vai me acontecer. Isso aí é o princípio básico da autoconfiança. Eu espero que você que está vendo esse vídeo agora, se passa por isso nesse momento, dê um passo para trás, enxergue que sempre vai ter alguém te esperando em casa quando você voltar da trilha, né? Então é importante que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Então primeira dica aí, primeiro erro, é bom evitá-lo. Assim como no vídeo de iniciantes, né? O trilheiro experiente também se acha no direito de fazer uma trilha sem utilizar o equipamento de segurança adequado, né? Ou às vezes até mesmo não utilizar o equipamento de segurança. Então esse também é um erro muito comum nos trilheiros, né? Que são experientes, que dizem, não, nunca aconteceu um acidente comigo, nunca utilizei equipamento de segurança e não vai ser dessa vez que vai acontecer. Então entra aí também a falta de uso do equipamento de segurança, que por sua vez está muito ligado à autoconfiança, né? Nunca aconteceu, não vai ser agora que vai acontecer. Então você que também se identifica com esse ponto, passe a utilizar o equipamento de segurança. Afinal de contas, é a sua vida que está aí sendo preservada para você voltar para casa na mesma condição que você foi para a trilha. Se liga aí nesse segundo ponto. Outro erro muito comum do trilheiro experiente é pensar que o quadriciclo dele é inquebrável, né? Tudo pode acontecer, parece que ele está dentro de uma boia aí que nada vai acontecer com o equipamento. Então o pessoal faz a trilha aí como se fosse a última trilha e eu não vou mais fazer trilha com esse quadriciclo, eu vou botar para quebrar, para tudo. Então eu faço e aconteço. Então pessoal, cuidar do equipamento é essencial. Então manutenções preventivas, manutenções corretivas precisam ser feitas para manter o equipamento sempre em boas condições de uso no meio da trilha. Afinal de contas, mesmo que não aconteça nenhum acidente, mas se você quebrar o seu equipamento no meio da trilha, imagine que você está atrapalhando a trilha de todos os outros trilheiros que fizeram suas manutenções em dia e estão justos e coerentes com o equipamento. Então muito cuidado também, você não está fazendo a sua última trilha. Então mantenha o seu equipamento sempre, sempre bem íntegro com as manutenções em dia para evitar que aconteça qualquer eventual problema no meio da trilha. Pegando o gancho aí da manutenção, entra aí o quarto ponto que geralmente, eu arrisco dizer que 99% dos trilheiros fazem isso. Que é o quê? Não levar ferramenta para o meio da trilha. Então sempre imagina, não fulano está levando, eu não vou levar. Mas se fulano não levar, todo mundo vai ficar sem ferramenta. Então ficar dependendo de terceiros para ajeitar o seu quadriciclo no meio da trilha. Então furou um pneu, desembeçou um pneu, qualquer coisa dessa aí, quebrou, saiu uma partilha de freio. Então muito cuidado. Eu particularmente levo muita ferramenta para o meio da trilha. Vocês aí que me acompanham sabem disso aí. Inclusive eu devo fazer até um vídeo exclusivo sobre isso para os principais pontos, principais itens que devem ser levados para o meio da trilha. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Então é muito importante que você leve o seu equipamento de manutenção para o meio da trilha. Então não dependa de terceiros, porque às vezes o terceiro não leva, o seu amigo não leva e acaba ficando todo mundo aí parado à mercê de uma força divina para poder fazer chegar uma peça lá, um equipamento para poder fazer a manutenção. Então se liga aí, esse é o quarto ponto que é muito interessante, que você que é muito experiente tem, no meu ponto de vista, como obrigação levar as peças, ferramentas para manutenção no meio da trilha. Principalmente quando é uma expedição. Um negócio mais longo, né? E por fim, o quinto ponto aí que de fato muita gente peca, né? Ele vai muito também da autoconfiança, que é o primeiro ponto, que é não utilizar o 4x4 do quadriciclo quando mais necessário. Então muita gente, não, eu não sou o bonzão, eu sou um piloto ótimo, eu não preciso de 4x4 para poder pilotar o quadriciclo. E às vezes tem uma condição muito extrema que de fato requer o uso do 4x4 para lhe tirar de pontos críticos no meio de uma trilha. Por exemplo, uma vala, uma ribanceira, um abismo que tem ao lado que o quadriciclo pode escorregar e você pode cair no abismo. um subidão, um decidão, né? Então tudo isso é importante demais que você utilize o 4x4. Então tire essa sua ideia de não porque eu entendo, porque eu sei, porque eu sou um piloto bom e eu vou passar aqui no 4x2. Cara, você está colocando a sua vida em risco, né? Então antes de tudo, a tua vida precisa ser preservada. Então imagina você, pela falta do uso de um 4x4, você cair num abismo aí e sofrer um grave acidente, né? Isso não é interessante. Então, utilizem o 4x4 sempre que possível para evitar maiores problemas, maiores transtornos no meio da trilha. Então esses foram os cinco pontos aí que os trilheiros experientes mais cometem como erro e de fato podem aí ocasionar um problema, um acidente, qualquer coisa que seja no meio da trilha. Então é muito importante que do jeito que você foi para a trilha, você também volte para casa na mesma condição que foi. Beleza? Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Se liga aí, é seu papai. Rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Chama na pressão. Ha! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti